Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma ATPC. Rose? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Muito trabalho, né? Então, hoje nós vamos trabalhar com vocês. Produção textual. Olhem aí. Passa a palavra, Thais. Obrigada, Rose. Pessoal, eu vou deixar só meu microfone ativo, que a imagem fica melhor. E vou compartilhar minha tela para a gente começar. Então, vamos lá. Opa, deu errado. Acontece. Vamos lá. A ATPC de hoje, de Língua Portuguesa, nós vamos tratar sobre o 14º desafio de redação do Jornal Diário do Grande ABC. Todos os anos nós participamos aí com louvor. As inscrições já estão abertas. Elas vão até o final de julho. E o tema é As lições da pandemia para a construção de um futuro melhor. Como nós sugerimos semana passada que vocês lessem toda a parte de regras, né? A serem seguidas, nós já vamos começar das sequências didáticas para otimizar o nosso tempo. Caso alguém não tenha conseguido ainda tomar conhecimento do regulamento, ele está disponível na internet, é de fácil acesso e ele é bastante simples aí de se compreender. Tá bem? Ao todo são quatro categorias. Bom, nós vamos começar com uma sugestão, né? Para se organizar em etapas. Então, é importante não apenas apresentar a temática aos alunos, mas também ter aí uma organização, um passo a passo, para que seja feito com louvor. Obviamente que nem todos os alunos vão querer participar em termos de concorrer ao concurso. Mas é muito bacana a questão da produção textual. Está super dentro aí do nosso currículo. Então, nós organizamos aí algumas etapas, né? Compartilhar a proposta do concurso, dando ênfase ao tema e ao prazo, para que eles tomem ciência. Mapear o que eles têm de conhecimento prévio sobre pandemia e os reflexos sociais e pessoais da pandemia a médio, curto e longo prazo. Ampliar o repertório cultural dos alunos, né? Ampliar o repertório de textos, fazendo reflexões sobre o gênero que vocês escolherem e também sobre o tema. Definir com eles as características do gênero e aprofundar o estudo das características do gênero. Buscar ampliar informações também sobre o tema. Tomar bastante cuidado para não fugir ao tema, né? Que é a relação da pandemia para a construção de um futuro melhor. Tomar cuidado aí para não haver um desvio. Depois de todo esse passo a passo, o aluno vai produzir um texto individual final que tem que ser autoral, tem que tomar bastante cuidado com recortes, com plágios, tem que ter uma boa orientação nesse sentido. O professor pode fazer uma revisão dando dicas para o aluno, mas não corrigindo o texto dele, né? Já que se trata de um concurso, o professor sugere algumas coisas para aprimoramento, ele dá dicas, né? E aí publicar os textos até o último dia do concurso, que é o dia 31 do sete. Então temos aí um mês e meio para desenvolver a sequência didática. As habilidades, algumas, né? Das habilidades do segundo bimestre, do ensino fundamental, anos finais, são essas que estão aí na tela. As que eu selecionei são voltadas aí à produção textual e leitura, que também se encaixam nos quatro eixos da BNCC. Então, nós temos ali no sexto ano a produção de diferentes gêneros, a utilização desses conhecimentos linguísticos, o uso consciente da norma padrão no sétimo ano, né? Claro que nós temos um enfoque no nosso material do aluno bastante voltado ao texto jornalístico. E a proposta que eu trouxe agora nesse primeiro momento não é jornalístico, mas acredito que vocês vão gostar. Claro que vocês não são obrigados, é apenas uma sugestão. Vocês podem aí fazer uma adaptação de acordo com aquilo que o seu público, ou mesmo você como professor, prefere trabalhar nesse momento. No oitavo ano também tem ali habilidades, né? Ler de forma autônoma textos de gêneros variados, identificar recursos estilísticos, eles já citam o texto jornalístico e publicitário. No nono ano, compreender textos de gêneros variados, escrever textos utilizando a norma padrão. Então, a gente percebe que o concurso, além de ele estar super dentro da nossa vida, em termos de temática, de vivências, ele vai trabalhar a reflexão do aluno, dá para fazer aí um trabalho conjunto com professores de humanas, compartilhar textos, ideias. Bom, a sugestão que eu venho trazer da primeira sequência didática é sobre poema, um gênero que os alunos, em geral, gostam bastante, tem uma boa aceitação, e, reforçando, vocês podem adaptar a sequência, apenas uma ideia, para outro gênero textual que vocês achem mais pertinente aí para as turmas, tá bem? Fiz um recorte aqui de algumas falas da Marisa Lajolo, no livro Palavras de Encantamento, e vou ler para vocês. Ela diz assim, poeta brinca com as palavras, parece que o poeta diz o que a gente nunca tinha pensado em dizer. Um poema é um jogo com a linguagem, compõe-se de palavras, palavras soltas, palavras empilhadas, palavras em fila, palavras desenhadas, palavras em ritmo diferente da fala do dia a dia. Além de diferentes pela sonoridade e pela disposição na página, os poemas representam uma maneira original de ver o mundo, de dizer coisas. Poeta é assim quem descobre e faz poesia a respeito de tudo, de gente, de bicho, de planta, de coisas do dia a dia, da vida da gente, de um brinquedo, de pessoas que parecem com pessoas que conhecemos, de episódios que nunca imaginamos que poderiam acontecer, e até a própria poesia. Muito bacana essa reflexão. E nós vamos aí para a primeira etapa. Então, o que é importante? Estabelecer uma sequência didática de forma que o aluno amplie seu repertório e também seja capaz de, no final, produzir aí um texto com qualidade. Então, primeira coisa, distinguir poema e poesia. É muito comum haver aí uma ideia de que são a mesma coisa. Na verdade, um está aí dentro do outro. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Então, na primeira etapa, distinguir poema e poesia, buscar ampliar o repertório dos alunos por meio de variados poemas, estimular os alunos a lerem em voz alta. Claro que, como estamos aí com estudos remotos, há professores que utilizam ferramentas diferentes. Então, um professor que utiliza o WhatsApp, nesse item estimular os alunos a lerem em voz alta, ele consegue falar para o aluno, olha, leia, mande aqui no grupo, faça aí a declamação. Já há professores que não terão esse recurso. Então, uma sugestão que eu dou é que diga para que o aluno declame para alguém na sua casa, para que ele leia na frente do espelho, para que ele capriche na entonação, para que ele sinta, imagine as imagens, né? E consiga ali se apropriar daquela leitura. E, por fim, explorar elementos do gênero observados pelos alunos. Então, fazer levantamento de hipóteses. O que te leva a perceber que este texto é um poema? Quais são as características do poema que você conhece? Então, nesse primeiro momento, é levantar os pré-requisitos. Tá bem? Então, vamos lá? Fiz um recorte aqui também da Wikipédia e da revista Escola Abril. A diferença entre poema e poesia. Então, ele pontua. Poesia vem do grego poesis, que quer dizer errei. A atividade de produção artística ou de criar ou fazer. Então, a poesia pode não estar só no poema, mas também em paisagens e objetos, nas formas de expressão, além da escrita. Então, eu posso dizer que há poesia nas mais variadas obras artísticas. Já o poema também é uma obra de poesia, mas que usa palavras como matéria-prima. Na prática, porém, convencionou-se dizer que tanto o poema quanto a poesia são textos feitos em versos, que são as linhas que constituem uma obra desse gênero. Então, o que é importante ressaltar, o poema é uma obra literária, geralmente apresentada em versos e estrofes. Então, para finalizar, o poema é o texto em si, a obra escrita em versos. E a poesia é a linguagem utilizada, é aquela linguagem que dá esse caráter de emocionar, tocar, sensibilizar. Ele sugere emoções por meio de uma linguagem. Então, eu posso dizer que há poesia numa escultura, numa obra arquitetônica, num quadro, num texto narrativo, num poema. Então, é bastante importante fazer essa diferenciação. Muitas pessoas desconhecem aí essa parte teórica, tá bem? Só um minuto. Bom, o primeiro texto que nós vamos explorar é do Manuel de Barros, maravilhoso. Nasceu lá no Mato Grosso. Ele formado em Direito e dedicou-se à poesia a vida toda. Nós já o perdemos, mas ele deixou uma ampla obra. Recebeu diversos prêmios ao longo da vida. É muito bacana a história dele. Esse texto, ele foi retirado de um livro, né? Que ele escreveu para crianças. E eu achei muito bonita a ilustração, dá a impressão de que foi feito com bordado, né? Traz uma leveza aí. Bem essa realidade dele, né? Que tinha essa vertente coloquial rural. Bom, vamos à leitura do texto. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água. O mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge, mendigo, ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar o voo de um pássaro botando um ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. E aqui o nome dele, Manuel de Barros. Maravilhoso, né? Muito interessante aí o caráter metalinguístico do poema. que além de tratar aí da relação afetuosa entre a mãe e o menino, trata também da questão da própria poesia e do poema. Tem aí mais um de uma outra fofura, Mário Quintana, que nasceu no Rio Grande do Sul, foi jornalista, poeta, tradutor, também ganhador de diversos prêmios literários e com uma ampla gama de textos para a gente se deliciar. E o texto dele é Os Poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam o voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante para dar par de mãos e partem. E olhas, então, estas tuas mãos vazias no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Que lindo, né? Também aí com essa vertente metalinguística sobre poemas. Vou avançar. E a próxima, a Rosiana Muhay. Ela nasceu no Rio de Janeiro. Ela tem um projeto muito bonito chamado Leitura Café Pão e Texto, onde ela recebe alunos de escola pública na casa dela. E desenvolve ali oficinas literárias. Ela tem páginas na internet. Ela é toda acessível. Você pode comentar as postagens dela. Quem não conhece o trabalho dela, pesquise, porque vale bastante a pena. Ela tem um olhar mais para infanto-juvenil. Receita de acordar palavras de Rosiana Muhay. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos. São lisas, ásperas, leves ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma e como pássaros vão encontrar seu caminho. Muito bonito, não? A Rose e eu enviamos os textos para que vocês possam aí fazer uma leitura aprofundada, utilizá-los, tá? E aí nós vamos para a nossa primeira interação. Ai, perdão, gente. Bati o dedo aqui, fui arrastar. Como você exploraria os poemas apresentados de forma a incentivar o aluno a refletir sobre produção poética? Então, como você exploraria esses poemas ou outros de sua preferência a refletir sobre a produção poética, sobre o ato de escrever, ok? Nós vamos dar aí três minutinhos. Até já. Tchau, tchau. 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 Muito bem, pessoal. Voltando agora. Então, olha que bacana, né? Obrigada a todos aí que puderam interagir pelo chat. refletir sobre a produção textual, refletir sobre a produção textual, no caso aí a produção de poemas, é uma forma muito bonita de se prestigiar os escritores. claro que numa aula, né? Claro que numa aula, né? Porque aqui nós temos pouco tempo, vocês terão aí uma sequência de aulas, é bacana explorar também outras obras do autor, incentivar que os alunos leiam, pesquisem, né? E esses textos, eles podem ser interpretados, podem ser trabalhadas questões que explorem a inferência, o uso de recursos estilísticos que eles vão conseguir observar, o uso diferente da pontuação dentro da poesia, né? E eles vão poder aí refletir, né? Imagino que num produto final desse tipo de sequência, dessa etapa, o aluno vá já perceber por si só a força emotiva que o poema carrega, né? A expressividade, tá bem? Vamos lá? Segunda etapa. Então, num segundo momento, após aí essa, esse início, é importante sistematizar as características do gênero poema, fazer análises de poemas com leitura, interpretação, localizar as características estudadas do gênero dentro dos poemas e propor que os alunos registrem essas observações. Volto a falar, como vocês utilizam ferramentas diferentes, cabe a cada um de vocês organizar como vai ser esse registro. Ele vai fazer no caderno, vai mandar foto, vai ser feito em formato de formulário, você envia, ele responde e devolve online, enfim, né? Essa, esse registro aí fica a critério de cada um de vocês. fiz de uma maneira bem simples aqui a sistematização, só para a gente relembrar, não vou me ater muito às explicações, porque, como eu disse, a gente não dá tempo, né? Então, o poema, ele vai ter ali o gênero textual, né? Ele é um gênero que tem sentido, ele tem um significado e é criado por um emissor, né? O eu lírico. Esse eu lírico, ele tem uma intencionalidade que pode ser expressar, se despertar emoções, despertar reações, ele pode estar querendo demonstrar as vivências que ele teve, no caso do tema tratado aí pelo concurso do Diário do Grande ABC. Então, é importante tratar aí a questão do gênero textual poema, em seguida, elencar características. Coloquei algumas, os versos, que são cada linha do poema, as estrofes, que são os grupos de linhas. Eu não coloquei aqui, mas há poemas que possuem refrão, que é um tipo específico de estrofe. Também o ritmo, que seria a musicalidade ali, por isso que a leitura em voz alta é tão importante. A rima, que é importante também frisar que ela pode acontecer ou não, que ela é ali a coincidência de sons, né? Claro que a gente sabe que existe aí dentro de rima uma gama de características, né? Rimas intercaladas, interpoladas, enfim, né? Rimas que são com vogais, enfim, tem aí todo um... uma gama aí de conhecimentos. E a questão da pontuação, né? Que ela é bastante diferente dos textos em prosa, e ela também vai demonstrar a expressividade do eu lírico. Então, são características ali bem importantes. E, por fim, a linguagem, né? A linguagem poética em geral, ela é uma linguagem com vertente conotativa, que utiliza ali figuras de linguagem, de pensamento, de construção. Claro, gente, que é assim, quando vocês forem trabalhar essa questão das características do poema, é muito importante pensar na série em que você está direcionando o trabalho. Há alunos, né? Há séries que já têm uma noção forte das figuras de linguagem, como o nono ano. Mas no outro extremo do fundamental, você tem o sexto ano, que ainda está começando ali com essa parte teórica. Então, a adaptação dessas características e dessa estrutura geral do poema, ela deve ser feita de acordo ali com o seu público. Tá bem? Vou avançar, que eu falo demais, estou tentando, assim, ser um pouco breve. Aqui coloquei... Gente, já deu para perceber que eu sou meio apaixonada pelo Mário Quintana, né? Eu estava terminando o nono ano quando ele faleceu e eu chorei horrores, porque ele era meu livro de cabeceira já na adolescência. E eu acho ele uma fofura, até me emociono olhar para ele. Ele diz assim, um bom poema é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente e não a gente a ele. Que bacana, né? Ele fez muito parte ali da minha adolescência, eu fui carregando Mário Quintana ao longo da minha vida. Eu me lembro exatamente quando eu tomei, assim, contato com o texto dele que me impressionou, que eu estava na sétima série, né? Atual, oitavo ano. E eu tenho, assim, memórias muito fortes aí dele. É um poeta que, em geral, adolescentes amam por conta dessa linguagem bastante simples, bastante voltado aí ao coração, ao afeto, né? Uma fofura. Mas o nosso poema de agora não é esse, esse era só para degustar. Nós vamos... O que é importante, né? a gente não pode esquecer, lá da BNCC, quando ela fala do caráter social. Hoje em dia, é importante oferecer ao aluno um amplo repertório textual. Então, nós temos que trabalhar diversos tipos de autores, desde aqueles clássicos consagrados quanto os escritores contemporâneos, né? Que fazem parte ali do dia a dia dele, aquele que ele já viu, como esse autor, o Braulio Bessa, que é aquele que tem aí vários vídeos no YouTube, enfim, né? Ele lê com uma expressividade. Eu optei por não colocar o vídeo dele no YouTube e vou me atrever aqui a ler o texto dele. Claro que não com a mesma expressividade dele, porque é impossível para mim. Mas, vou me esforçar. Esse daqui é o texto que nós vamos analisar. Espero que vocês gostem. Eu procurei nesse texto uma temática que nos remetesse aí a coisas boas para casar um pouquinho com o tema da redação do diário. Vamos lá? Sempre haverá esperança. Enquanto o amor pesar, mais do que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto o seu corpo dança, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver bondade, meu povo, há de haver esperança. Enquanto você acreditar numa sonhada mudança, pelo fim da violência, pelo fim da intolerância, enquanto existir a vida, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente, não espere por ninguém. Não adianta a esperança se você não faz o bem. Transforme sua esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É justo no desespero que a paz chega e impera. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe ódio que tem que espalhar amor. Não adianta assistir, não adianta observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou desde a hora de nascer. Lhe apresentou a vida e fez você entender que se o problema é o homem, o homem vai resolver. Afinal, a gente nasce sem trazer nada pra cá. Na hora de ir embora, o mesmo nada vai levar. O que importa de verdade é o que a gente vai deixar. lindo, não, gente? Ai, me emociona. Dá pra trabalhar aqui diversos aspectos. Então, vou comentar pra não estragar aqui a próxima tela. A segunda interação, peço que vocês coloquem lá número dois, né? Nós optamos por esse formato desde a última TPC pra que ficasse melhor pra localizar no chat a respeito do que que se trata, tá bem? Então, olha só. Como você exploraria as características do poema nesse texto de Braulio Bessa? Então, olha que bacana. Depois de estudar as características, claro que de acordo com a idade séria dos seus alunos, é como que você, que tipo de exercícios você proporia para os seus alunos pra que ele analisasse nesse texto. Vou colocar de novo aqui na tela. A perguntinha está em vermelho lá embaixo. Tá bem? Nós vamos novamente dar três minutinhos, tá bem? Até já. Tchau. 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 Pronto, pessoal. Agradeço pela interação, né? Tem muita coisa aqui para se explorar, né? A questão ali da anáfora no enquanto. Temos metáforas, rima, ritmo, enfim. Diversas características de acordo com aquilo que você trabalhou. Uma sugestão de acordo com a sua programação é trabalhar também por etapas. Então, você pode trabalhar, por exemplo, a rima e o ritmo e pegar aí e analisar isto. Ou, ah, figuras de construção como a anáfora e trabalhar especificamente figuras de construção. Então, vai depender muito aí do seu plano de aula. Aqui é uma sugestão de um passo a passo, mas como eu disse, não dá para fazer o passo a passo todo porque isso demandaria aí horas e horas que é o que vocês vão levar aí várias aulas, né? para concluir o processo, tá? Espero que tenham gostado da escolha desse texto. Dá para já explorar também a temática, né? Conversar com o aluno sobre essa questão de que o mundo melhor depende de cada um de nós. Eu não posso esperar um mundo melhor do outro. O mundo melhor sou eu, é você, é o outro, é todo mundo, né? Se ninguém fizer nada, o mundo não muda. Então, para que ele mude, todos precisam fazer um pouquinho. Então, a explorar aí o conteúdo temático também do texto é bastante rico. Bom, terceira etapa, né? A sugestão da terceira etapa é a produção de um poema livre. Pode ser que o aluno fale de esperança porque ele acabou de ler um texto sobre isso, pode ser que ele fale sobre poesia porque ele leu outros textos sobre isso, pode ser que ele fale sobre o amor que sendo adolescente é algo tão forte, né? Grande parte deles estão aí vivendo o primeiro amor, seja ele platônico ou não, é a idade aí das descobertas, dos amores, das paixões. Então, a sugestão é de um poema livre, claro que se você falar, não, já quero que ele foque na temática para depois trabalhar esse texto, também é bacana. O que é importante? Após a produção, é importante haver uma sondagem das aprendizagens. Ah, então eu ensinei figuras de construção e sugeri que ele utilizasse. Ele não utilizou nenhuma ou ele utilizou de uma maneira equivocada, né? Ele não compreendeu bem o teor. Então, é importante que o professor, né, vocês sondem aquilo nesse poema que ele criou e faça uma sistematização de estratégias de recuperação. É uma tomada, uma retomada dessas fragilidades. Então, dentro do próprio processo, você dá um passo para trás antes de avançar. Então, essa terceira etapa, ela é bastante importante. Claro que vai haver turmas, porque elas são muito variadas, em que você não vai precisar retomar determinado conteúdo em outra turma, sim, né, bastante particular. Bom, temos aí também uma proposta. Dessa vez, acho que vocês vão gostar. A Interação 3 é uma sugestão para que vocês produzam aí alguns versos e compartilhem com a gente no chat. Dessa vez, nós vamos dar um tempinho um pouquinho maior, né, para que vocês se sintam aí motivados a escrever. Pode ser sobre aquilo que vocês desejarem, pode ser algo que você já tenha criado, né? Imagino que haja aí muitos poetas e poetisas entre os professores de língua portuguesa, que são pessoas amantes da leitura, tá bem? Vamos lá? Boa produção a todos nós. Espero vocês no chat. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Voltamos, pessoal. Obrigada. Estou certa de que tem muita coisa linda aí para a gente se deliciar no chat. Mas vamos avançar. Etapa 4. Ampliar ainda mais o repertório do aluno. Estimular que ele leia em voz alta o próprio texto e os textos do repertório. Organizar uma forma de compartilhar a escuta de tais poemas. Então pensem aí. Não sei quais recursos vocês utilizam. Enfim. Vamos aí pensar numa forma de compartilhar essa escuta. Nem que seja sugerir que o aluno leia para alguém da família. No fim de semana. Na hora que a mãe estiver tomando banho. Que a gente sabe que muitas vezes a gente tem uma expectativa em relação à família. Mas não é fácil. Quem está com criança em casa aí como eu sabe bem do que eu estou falando. Não é fácil trabalhar e acompanhar os deveres. Tem pais que estão trabalhando fora. Enfim. Né. Então pensar aí numa forma de organizar. Talvez até pensar. Procurar deles sugestões. Estimular o aluno a fazer ilustração. É um recurso também muito bacana. Utilizado aí em diversas séries. Quem trabalhou no primeiro ano do ensino médio. Sabe que tem lá diversas propostas para que o aluno ilustre. Mesmo estando no ensino médio. Que também é uma forma de poesia. A gente não pode esquecer aí da parte de poesia. Relativa a essa construção de imagens. E sugerir sempre que eles façam anotações. Então. Né. Elaborar atividades. Projetos. De aula. Planos de aula aí. De interpretação. Tá. É. O próximo texto. Ai perdão. Avancei. Escolhi esse texto do Paulo Leminski. Ele. Poeta. Escritor. Crítico literário. Professor. Muito conhecido aí. Por trabalhar com ditados populares. Trocadilhos. Ele. Paranaense. Né. Eu achei muito bonito esse poema. Porém. Com aluno. Eu não trabalharia a última estrofe. E daqui a pouco eu explico o porquê. Tá. Bem no fundo. De Paulo Leminski. No fundo. No fundo. Bem lá no fundo. A gente. Gostaria de ver nossos problemas. Resolvidos por decreto. A partir desta data. Aquela mágoa sem remédio. É considerada nula. E sobre ela. Silêncio perpétuo. Extinto por lei. Todo remorso. Maldito que seja quem olhar para trás. Lá para trás. Não há nada. E nada mais. Mas. Problemas não se resolvem. Problemas. Tem família grande. E aos domingos. Saem todos para passear. O problema. Sua senhora. E os outros pequenos probleminhas. Bacana esse texto né. É. É. Penso que para essa sequência. Eu não trabalharia aí. A última estrofe. Eu teria feito ali. Um recorte com reticências. Para que o aluno. Não corra o risco. De ter uma. Um olhar muito negativo. Para esse pós pandemia. Né. Porque o tema. É a construção de um mundo melhor. E. Adolescente. Ele tem essa questão dos altos e baixos. Então. Não sei. Acho meio delicado. Esse último parágrafo. Desculpa. Parágrafo. Essa última estrofe. Apesar de. Lindíssimo. Esse poema. Adoro. Paulo Leminski também. E o próximo. Como não poderia deixar de estar. Nosso querido Fernando Pessoa. Um gênio. Da literatura portuguesa. Que foi aí. Diversas coisas. Né. Astrólogo. Poeta. Filósofo. Tradutor. Enfim. Criou os heterônimos. Né. Não. Não caberia. Nesta TPC. Falar sobre. Toda. A qualidade. Da obra dele. Eu vou me ater. Apenas ali. A leitura. Mas é importante. Trabalhar com um aluno. A importância. De Fernando Pessoa. Na nossa existência. Escolhi esse texto. Aí. Bastante conhecido. Possivelmente. Alguns alunos. Conhecem. Um trechinho. Porque rola muito. Aí. Pelas redes sociais. E vou ler. Para vocês. Mar português. Ó. Mar salgado. Quanto. Do teu sal. São lágrimas. De Portugal. Por te cruzarmos. Quantas mães choraram. Quantos filhos. Em vão. Rezaram. Quantas noivas. Ficaram por casar. Para que fosse nosso. Ó. Mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador. Tem que passar além da dor. Deus. Ao mar. O perigo e o abismo deu. Mas. É nele. Que espelhou o céu. Gente. Esse poema. Me arrepia. Esses dois últimos versos. Assim. São de. De. Arrebentar meu coração. Pois bem. É. Vamos avançar. A interação quatro. Peço que vocês coloquem aí o número. É. Na interação quatro. Gostaria de saber. Se há algum poema. Que vocês gostariam de sugerir. Para ser incluído. Nessa sequência didática. Né. Não é necessário colocar o poema. Pode comentar ali o nome do poema. O autor. Se quiser. O que mais chama a atenção nesse poema. É. Eu só vou voltar um minutinho. Fiz a escolha ali do Mar Português. Porque ele fala dessa questão. Das dificuldades. Né. Que os portugueses encontraram. Mas que houve frutos dessa dificuldade. Então. Eu pensei que dá para relacionar isso com o tema da pandemia. Porque são tantas dificuldades. Doença. Desemprego. Queda na economia. Né. São muitos problemas. Mas. Que isso pode nos trazer a construção de um futuro melhor. Que é o tema. Então. Foi esse o meu olhar voltado para esse tema. Claro que. Numa sequência didática aplicada ao aluno. Seria feita a leitura. A interpretação. De novo. Localizar ali as características. Né. A mesma coisa nesse do Paulo Leminski. Né. Que é esse sentimento que a gente tem. De que. Ai. Tinha que resolver. Acabou a pandemia. Hoje. Né. A gente quer um prazo e a solução. Então assim. São poemas bastante ricos. Tá. Aguardamos vocês no chat novamente. Três minutinhos. Para que vocês compartilhem conosco. Aqueles que gostam. Tá bem. Vamos lá. Tchau. 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 do Diário do Grande ABC, ele disponibilizou agora durante a pandemia todo o acervo deles para quem não é assinante. Então é possível ir lá fazer recortes, localizar e trabalhar mais profundamente, né? Eu já falei por 50 minutos. Então não dava tempo de fazer todos os detalhes. A minha intenção aqui era instigar aí a reflexão de vocês e fazer com que vocês elaborem a sequência didática. Tá bem? Essa sequência, ela foi adaptada desse material da Olimpíada da Língua Portuguesa extremamente rico. Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Um material muito rico que a gente tem que vocês podem explorar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso motive vocês a fazerem adaptações para que vocês pensem em textos também narrativos ou experiências, né? os relatos crônicas, contos, enfim, né? Espero que tenham gostado dos textos que tenha sido relevante. E agora eu vou encerrar a minha fala e vou passar a fala para a Rose. Rose? Obrigada, Thaís. O Rose, deixa eu só te perguntar, você quer que eu compartilhe a música na interação? Sim, mas você pode pôr um pouquinho mais baixo, tá bom? O som. Ah, tá bom. Ah? A joia. Vou fechar tudo aqui, eu fico atenta, tá bom? Ok. Olá, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho de argumentação, tá? Vou compartilhar com vocês uma tela, vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. um pouquinho nós já temos a tela direitinho. Tá muito bom a aula da Thaís sobre poesia, né? Sobre poemas. Agora nós vamos nós vamos falar de argumentação, tá? Dá um tempinho até o compartilhamento do PPT, que demora um pouquinho, né? Aí vocês vão perceber, né? A necessidade da gente trabalhar as produções textuais, principalmente porque elas são exigidas, né? Tudo que nós estamos realizando está sendo exigido nas habilidades essenciais do bimestre, como a Thaís já mostrou para vocês, e eu vou mostrar também as exigências das habilidades que foram propostas para esse bimestre. Ok? Mais um pouquinho. É que o PPT tem um áudio, acho que está pesando um pouquinho, mas já vamos abrir. Ok? Muito bem. Muito bem. vamos passar aqui. Então, os objetivos, hoje a Thaís já falou, né? É apresentar metodologias para a realização de produção textual, tá? Propor sequências didáticas para a produção textual, ela já fez uma proposta de produção de poesia, né? Agora nós vamos trabalhar uma produção de texto argumentativo, tá? porque todo o ensino médio na proposta do Diário do Grande ABC, todo o ensino médio precisa trabalhar um texto argumentativo, tá? Dissertativo, argumentativo. E subsidiar quanto aos aspectos pertinentes aos gêneros, poema e artigo de opinião, tá? Que é um texto argumentativo. auxiliar no desenvolvimento das habilidades essenciais do bimestre, ok? Nós temos aqui as habilidades, tá? Vocês vão perceber. As habilidades aí do primeiro ano, tá? Todas elas têm como prática de linguagem, prática de leitura e escrita. Nós temos uma do segundo ano e colocamos também duas do terceiro ano e vocês vão perceber que todas elas são referentes à questão da produção textual, ok? Vou passar mais um pouquinho. Muito bem. O tema aí, a Thais já comentou com vocês, né? Lições da pandemia para a construção de um futuro melhor. O que nós queremos deixar bem claro, pessoal, é que nós não estamos atribuindo trabalho a mais para vocês. Nós só estamos sugerindo duas sequências didáticas de produção textual e que vocês vão perceber que elas vão perpassar por todos os eixos do ensino da língua portuguesa e estão em pleno acordo com as habilidades essenciais propostas pela Secretaria da Educação, ok? Aí é o desafio da redação do Diário do Grande ABC. Nós temos um módulo 1 da nossa sequência de argumentação, que nós vamos fazer uma alimentação temática. Nós vamos ter na letra A uma leitura, vamos discutir sobre o texto e vamos escrever depois, né, ou produzir um áudio de um parecer sobre o texto, ok? A questão é a seguinte, nós já enviamos para vocês o texto em Word e pedimos para que vocês lessem, mandamos também um áudio que foi gravado por mim, me perdoem as gagueiras, né, muitas vezes acontece no nosso áudio, tá, mas como o texto era um texto de mais de oito minutos e eu tive que gravar duas vezes, ainda consegui gaguejar um pouquinho no meio da leitura, mas vocês me perdoem, foi só um auxílio que se vocês quiserem passar para o aluno, a gente sabe que o aluno tem uma grande dificuldade em leitura, foi uma espécie de modelização de leitura para que vocês forneçam aos seus alunos, ok? Passar mais um pouquinho. Um pouquinho aqui. Nós temos aqui um primeiro parágrafo, né, do texto, que é Pandemia e Meio Ambiente, Impactos Momentâneos ou Nova Normalidade. Pandemia e Meio Ambiente, Impactos Momentâneos ou Nova Normalidade. 24 de abril de 2020, Universidade Federal de Juiz de Fora. O texto vocês já leram, é um texto bastante interessante, com um sério teor científico, nós vamos perceber que é um texto que nos subsidizia para falar deste assunto, quando nós pretendemos falar do assunto da pandemia, tá? Vamos passar mais um pouquinho. Eu tenho aqui o áudio, mas eu não vou passar para vocês, porque o áudio tem oito minutos, né? Nós estamos com o tempo bastante restrito neste momento, tá? E nós já vamos ter aqui vocês, eu espero que vocês tenham lido, de fato, o texto, né, que tenham prestado atenção às particularidades do texto, e nós vamos para a nossa primeira interação com duas perguntas aí. Vocês estão percebendo que eu tomei a sequência das questões da Thais, a Thais parou na questão quatro, então agora nós temos nesta primeira interação duas questões, a cinco e a seis. Então, na quinta questão nós vamos ter o texto que vocês leram, né, que foi enviado para vocês, vocês leram, ouviram áudio, ele é argumentativo? E por quê? O texto é um artigo de opinião ou é um editorial? E por quê? Então, nós vamos trabalhar textos argumentativos com o nosso aluno. Por quê? O Diário do Grande ABC, ele não especificou se precisa ser um artigo de opinião, né? Ele simplesmente, se você ler o regulamento, né, que está lá no site do Diário do Grande ABC, você vai encontrar o regulamento no regulamento diz, é um texto dissertativo argumentativo. Então, pode ser um artigo de opinião, pode ser uma resenha, pode ser um, uma crônica dissertativa argumentativa, pode ser também um editorial. Então, o aluno vai escolher que gênero ele vai trabalhar dentro dessa questão dissertativa argumentativa. Ok? Vamos lá, pessoal, três minutinhos? Pode ser, Thaís? Três minutinhos. Thaís? Está me ouvindo? Estou ouvindo, soltei aqui. Eu não estou ouvindo. Agora estou. Pode passar. Estou ouvindo. 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 Amém. 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 Muito bem, pessoal, já voltamos. Obrigada, Thaís. De nada. Muito bem pela interação de vocês. O texto é um texto argumentativo, muitos escreveram aí, ele está todo estruturado em argumentos, por isso ele é um texto argumentativo. E a questão do editorial, por que ele é um editorial? Geralmente, um artigo de opinião ou qualquer outro texto, ele vem com o nome do articulista, do escritor ou dos escritores que o compuseram. No caso do texto que nós lemos, é um editorial, porque é um texto que representa o pensamento da instituição, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Por isso que não tem, vocês vão perceber, vão procurar aí, vocês vão perceber que é um texto muito bem articulado, muito bem escrito, muito bem fundamentado, mas ele não traz o nome de um autor em particular, por isso ele é um editorial. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Ah, eu tive a liberdade, né? Eu tomei a liberdade de colocar as fotos da nossa última orientação técnica, quando os nossos professores foram lá na frente apresentar o nosso estudo de caso, que trabalhamos naquele dia. E o que o professor faz todos os dias é nada mais nada menos do que argumentar. O professor vive de argumentação. Para ele ensinar, ele tem que argumentar. Para ele alcançar o seu aluno, ele precisa argumentar. Porque ele precisa convencer, né, os seus alunos de que aquilo que ele está dizendo está bem fundamentado e é plausível de se acreditar. Ok? Então, nós vamos começar já a discutir um pouco sobre o texto, né? Vocês leram o texto e perceberam que o texto, como eu já disse para vocês, é um texto bem estruturado, bem articulado, né? E ele traz algumas impressões sobre a questão pós-pandemia da Covid-19. E nós temos aqui, nós vamos já para a sétima interação, que eu quero que vocês encontrem no texto e escrevam no chat aí embaixo, por favor, os pontos positivos causados pelo isolamento social, que vocês também vão encontrar aí no texto de vocês, tá? No texto que foi lido, ok? Mais três minutinhos, Thaís, por favor. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí? Obrigada, Thaís, por essa música maravilhosa, né? A Primavera do Vivaldi, ok? Então, vocês perceberam que o escritor, a instituição, ela usa esses dois estudiosos, o Barra e o Carvalho, e coloca a voz deles dentro do texto, eles argumentando. Vocês vão perceber que um é mais que o outro, um é mais pessimista que o outro, o Carvalho talvez seja mais pessimista que o Barra, o Barra consegue ponderar melhor, alguns benefícios que podem ocorrer no pós-pandemia, mas a gente percebe que o Carvalho é bem radical, e ele realmente não acredita na mudança de atitude do ser humano. Então, muito obrigada, pessoal, pela interação de vocês. Vamos continuar mais um pouquinho, que as horas avançam. Mais um pouquinho aqui. Muito bem. Aí nós trouxemos para refletir com vocês um pouquinho sobre as dificuldades na questão da argumentação. Olha aí. O Filipe Breton, que é um dos estudiosos lá da escola de Genebra, ele diz o seguinte. O que é uma situação difícil? Em geral, é uma situação que se caracteriza pela violência indesejada que carrega. Apesar de inúmeros progressos realizados com relação a esta questão, a violência continua enraizada no cerne das nossas vidas diárias. Diante de uma situação difícil, de uma violência que atravessa nosso caminho, temos apenas três opções. Ele diz o seguinte, olha lá. Recorrer à violência, revidar essa violência, fugir do debate, fugir daquela situação, ou tomar a palavra, tentar argumentar, a fim de defender nossas posições e, ao mesmo tempo, pacificar a situação. Nós percebemos o quanto é triste, né? Porque a gente tem muito acesso às redes sociais. Então, a gente percebe o quanto é lamentável a falta de argumentação nas pessoas. Às vezes, nós conhecemos pessoas muito bem gabaritadas, pessoas graduadas, pós-graduadas e tudo, mas não têm o poder da argumentação. Então, elas partem logo para xingamentos, elas partem logo para palavras de baixo calão, para palavras chulas, para ofensas. E isso é o quê? Isso é falta de argumentação. A pessoa não tem a essência para argumentar sobre a sua ideia e defender a sua ideia, defender o seu pensamento. Então, o Filipe Breton, ele diz que nós temos duas alternativas diante de uma situação difícil. Recorrer à violência, partir para o braço também, fugir, ou então tomar a palavra e argumentar com cordialidade, argumentar com educação sobre a nossa posição, sobre o nosso parecer naquele momento de dificuldade. E nós percebemos que nós precisamos trabalhar muito isso com os nossos alunos. Por quê? Isso tem um grande valor social. Isso tem um grande valor ético. Dentro da sociedade, a ética é o quê? Ter ética é o quê? É aquele que consegue enfrentar uma situação difícil, uma situação de violência, sem usar a violência. Com cordialidade, com, digamos assim, com equilíbrio. Então, o poder argumentativo, ele nos confere equilíbrio. Isso nós precisamos desenvolver em nós todos os dias, a gente luta muito para que isso aconteça, e também fazer com que os nossos alunos reconheçam que o caminho de um viver social em paz é o caminho da boa argumentação, argumentação bem fundamentada. Ok? Vamos passar mais um pouquinho. Como a Thais já disse para vocês, nós tomamos por base, para essa orientação, os cadernos do Escrevendo o Futuro, da Olimpíada de Língua Portuguesa, que são cadernos muito bons. Escrito por pessoas da melhor qualidade, que é o Egon Rangel, que é a Luísa Marcondes, Maria Luísa Marcondes. Então, nós temos uma série de pessoas muito bem gabaritadas, que escreveram esses cadernos, por isso que nós temos, assim, plena confiança de usar esses cadernos e recomendar a vocês, esses cadernos, para que vocês também trabalhem, principalmente na questão de produção textual. Ok? Aí nós trabalhamos com o ponto de vista que fala, vai tratar especificamente do artigo de opinião, e vai tratar como esse texto se constrói dentro de argumentações. Ok? Nós temos aqui um esquema do Thoman, ele traça aí uma estrutura do argumento, que tem uma linha de dados, tem os modalizadores dentro desta linha, para depois chegarmos à conclusão. Entre os dados, no meio dos dados, nós temos o quê? Justificativas e suportes. O que são essas justificativas e suportes? Tudo isso é construído por fatos e por argumentos. Fatos e opiniões. Então, os nossos argumentos são construídos dentro desse contexto. Os modalizadores, os modalizadores, ele vai nos permitir a costurar esse texto. Os modalizadores são o quê? Na verdade, são os conectivos. As palavras que nós usamos para costurar adequadamente o nosso texto. Nós já falamos aqui que um conectivo não é simplesmente um índice gramatical, não é simplesmente um elemento gramatical. Um conectivo, ele tem muito mais poder que isso. Ele pode costurar e conferir efeito e conferir sentido ao nosso discurso, às nossas ideias. Então, a partir daí, desses modalizadores, nós vamos construir a refutação também. Vamos ver o que diz cada um desses índices? Vamos lá. Olha aí. O D é o conjunto de dados, ou seja, de fatos, indícios, informações que o argumentador toma como ponto de partida para o seu raciocínio. O que nós chamamos a atenção de vocês, professores, e nós também temos que tomar muito cuidado com isso, nós não podemos omitir nenhuma opinião sem fundamento. Nós temos que ter dados. Para omitir uma opinião, nós temos que ter dados. Por quê? Nós podemos, de surpresa, encontrar com alguém que pense ao contrário da gente. E como é que nós vamos rebater essa pessoa? Como é que nós vamos discutir, argumentar com essa pessoa? Nós precisamos de muitos dados. O C ali no esquema do domo, é a conclusão a que o argumentador quer chegar. Então, normalmente, quando nós traçamos uma ideia, a nossa intenção é convencer as pessoas de que aquela ideia é boa, de que aquela ideia é plausível, é algo para se refletir, e é algo que pode gerar algum benefício em toda a sociedade. Eu costumo dizer assim, eu acho incrível alguém lançar uma ideia que destrua a sociedade. Nós estamos vivendo momentos assim. Alguém lançar uma ideia que faccione a sociedade, que divida a sociedade. Porque nós estamos vivendo num mundo tão triste que a nossa intenção como educadores, como mestres, é unir as pessoas. Por quê? Porque a força vem pela união. A força de um pensamento, a força de uma ideologia, ela nasce pela união das pessoas. Então, alguém que procura sempre fragmentar ou sempre faccionar a sociedade com os seus dizeres, com as suas ideias, com as suas colocações, com as suas palavras e com o seu discurso, essa pessoa está na contramão do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Está na contramão do mundo contemporâneo. Porque este é um momento muito triste. Então, é um momento que nós devemos usar para unir as pessoas em torno de uma ideia e uma ideia construtiva e não uma ideia destrutiva. Aí nós temos o Jota, que é a justificativa. Olha aí, é o conjunto de justificativas, ou seja, é o conjunto de argumentos propriamente ditos, que o argumentador reúne e analisa com o objetivo de sustentar a sua tese. ninguém defende um pensamento, ninguém defende um parecer, ninguém defende uma ideia, ninguém defende uma tese se não tiver bons argumentos. Aí acontece o que nós já falamos aqui, a pessoa tenta defender, só que o seu arsenal de dados é limitado. Então, quando ela percebe que esse arsenal acabou, ela parte para a ignorância, parte para os xingamentos. Isso não pode acontecer conosco, que somos educadores e temos que passar para os nossos alunos essa ideia também, de que é preciso ter muitos dados. Quanto mais dados nós temos, mais argumentos nós vamos emitir e argumentos construtivos, edificadores. Vamos caminhar mais um pouquinho. Olha aí, o S é o suporte, nós já falamos, é um conjunto de informações ou argumentos complementares que ajudam o argumentador. Aí ele vai colocar as vozes, vai chamar outras vozes para compor esse suporte, para embasar, sedimentar esse suporte. O M é o modalizador. Olha aí, é uma palavra ou expressão por meio da qual o argumentador determina a atitude em relação à conclusão que pretende levar o leitor a aceitar. Então, nós temos que escolher um excelente modalizador que vai nos levar a concluir da nossa ideia e bater o martelo na nossa ideia de que ela é boa, que ela é plausível. E o R que é a refutação, que é a contestação que seria possível fazer ao raciocínio do argumentador. Então, a gente traz um pensamento contrário, mas com o objetivo e com a intenção de fortalecer a ideia que nós estamos defendendo. Ok? Mais um pouquinho, vamos caminhar. Então, esse foi o primeiro módulo da nossa sequência. Nós estamos agora no segundo módulo, que ele vai ser todo da construção do texto argumentativo. Precisamos, antes de mais nada, de uma questão polêmica. E uma questão polêmica, eu sempre dizia para os meus alunos, sempre digo para eles, a questão polêmica não é a briga do vizinho. Pode ser até que alcance um âmbito mais amplo, mas geralmente não é. Não é o churrasco da casa do vizinho. Uma questão polêmica, ela atinge uma amplitude de discussão estadual, nacional ou global. E de uma forma ou de outra envolve a vida de toda a sociedade, proporcionando discussões e reflexões para a solução de um problema. Geralmente, a questão polêmica, ela surge de um problema social, um problema que atinge toda uma sociedade. E é uma questão polêmica, por quê? Porque todos precisam debater, todos precisam colocar aquela questão na mesa, debater e buscar soluções que sejam soluções plausíveis, que sejam soluções boas para todos os componentes daquela sociedade. Ok? Então, vamos andar mais um pouquinho. E como é que nós conhecemos uma questão polêmica? Nós temos aí mais uma interação, que é a Interação 9. Nós temos duas manchetes. Olha aí. Suzana von Richthofen quer morar em sítio e pede regime aberto à justiça. Órgão da ONU examinará racismo e brutalidade policial sistêmico nos Estados Unidos. Dois minutinhos eu vou dar para vocês. Qual dessas questões é a polêmica e por quê? Vamos lá? Vamos lá, Thaís. Dois minutinhos agora? Por favor. Tchau. 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 Muito bem. Obrigada, Thaís, pela música. Muito bem, pessoal. Aí vocês pensam assim, ah, mas isso foi muito fácil, né? Fácil para nós que somos professores, né? Talvez para o nosso aluno isso seja bastante difícil, né? Como reconhecer, como considerar uma questão polêmica, né? É lógico que órgão da ONU examinará racismo. Faltou o acento aí, tá? Examinará racismo em brutalidade policial sistêmico nos Estados Unidos é uma questão polêmica porque envolve o mundo inteiro, né? Nós sabemos que o racismo ele tem uma raiz na escravidão, no tráfico, né? Africano, no tráfico de africanos no século XVI. E isso envolve todas as Américas, envolveu toda a Europa. Então, todo mundo conhecido da época, Europa e América estavam envolvidos nessa questão. Então, é uma questão que envolve toda uma sociedade, né? Não existe uma sociedade nas Américas, na Europa, que não tenha um rastro dessa escravidão, que foi uma escravidão brutal que perdurou por mais de 300 anos nas Américas. Tá? Então, o que a Suzana von Richthofen vai fazer onde ela vai morar pouco importa para a sociedade, né? Mas a questão do racismo, a questão da brutalidade policial em relação às pessoas, aos afrodescendentes, é uma questão para ser discutida, sim. E nós temos que discutir o tempo todo. Ok, pessoal? Muito bem? Então, vamos lá. Mais um pouquinho, vamos caminhar. Agora, nós vamos falar da tese do texto, né? Construção do texto argumentativo. Olha aí. Nós temos aqui um pequeno parágrafo, né? O primeiro parágrafo do texto que eu pedi para que vocês leissem. Pesquisa em inovação. Desde que a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou o estado de pandemia para a COVID-19, diversas tentativas de conter a disseminação do vírus foram propostas implementadas, como, por exemplo, isolamento social da população. A baixa atividade humana dos últimos meses gerou uma série de consequências e impactos e, no tangente ao meio ambiente, muitas das mudanças foram positivas. Caminhando mais um pouquinho, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, mais três minutinhos, tá? Considerando o parágrafo que nós acabamos de ler, que foi o primeiro parágrafo, podem consultar aí, tá? O primeiro parágrafo do texto recomendado, apresentado, qual é a tese defendida pelo autor da instituição. Então, vamos lá? Dois minutinhos, Thaís? Porque esse é fácil, né? Só a tese. tese, que foi o primeiro parágrafo, que foi o primeiro parágrafo, que foi o primeiro parágrafo. Então, vamos lá? VSON vai España. Amém. 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 Vamos voltar um pouquinho, então, para vocês reverem o texto. Então, olha aí. A baixa atividade humana dos últimos meses, desde que a Organização Mundial da Saúde e assim por diante. Então, qual é a tese que nós temos aí? O que eles estão tentando defender? E nós vamos ver que isso vai percorrer o texto todo. Todos os argumentos que serão colocados nesse texto é para mostrar o quê? As ações positivas, mudanças positivas em virtude do isolamento, do isolamento social. É isso que essa instituição está tentando defender. Tal que ela diz aí, nessa última linha, nas quatro últimas linhas. A baixa atividade humana nos últimos meses gerou uma série de consequências e impactos. E no tangente ao meio ambiente, muitas das mudanças foram positivas. Então, a tese que essa instituição vai defender o tempo todo, nós vamos perceber no texto inteiro, é de que o isolamento social e que essa pandemia trouxe, de certa forma, uma faceta bastante positiva para o meio ambiente. Então, essa é a tese que a instituição vai defender o tempo todo. Vamos passar mais um pouquinho. Obrigada pela interação de vocês, viu, pessoal? Eu estou fazendo assim que é para que nós entendamos e trabalhemos com os nossos alunos, ponto a ponto, para que eles percebam que escrever uma argumentação não é simplesmente escrever um texto qualquer, tá? Mas ele precisa de embasamento, ok? Nós vamos ver também, lá no material do Escrevendo o Futuro, vocês vão perceber... Que existem vários tipos de argumentos, tá? Então, nós temos argumentos de autoridade, os alunos precisam conhecer cada um deles, é importante que vocês tragam exemplos. Argumento por evidência, argumento por comparação ou analogia, argumento por exemplificação, argumento por princípios e argumento por causa e consequência. No material Escrevendo o Futuro, vocês vão ver a descrição e a exemplificação de cada um desses argumentos. É por isso que eu vou passar para vocês também o PDF deste livrinho, para que vocês consultem, para que vocês trabalhem, sim, com propriedade, o texto argumentativo com os nossos alunos e que eles realmente conquistem mais prêmios também no Diário do Grande ABC e, principalmente, conquistem prêmios na vida, aprendendo a escrever adequadamente, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho. Aí nós temos um trechinho do texto que foi pedido para vocês, tá? O professor do programa... Espera aí, vamos lá um pouquinho. Eu vou abrir aqui o meu, tá? O professor do programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade Federal de Juízes de Fora, Fabrício Alvim Carvalho, afirma que as medidas de quarentena são positivas não só para a sociedade, mas para a fauna e flora silvestres. É nítida a diminuição da exposição humana à poluição ambiental. Consequentemente, diminui-se também os problemas respiratórios relacionados. De certa maneira, também é positivo para a fauna silvestre, igualmente exposta a essas elevadas concentrações de gases. Ok, então nós temos aí esse trechinho, agora vamos ter um questionamento sobre ele, tá? Esse trecho é o terceiro parágrafo do texto que eu enviei a vocês, tá bom? Nós já estamos quase concluindo a nossa fala, questão 11, olha lá. Há argumento nesse trecho? Como podemos classificá-lo? Três minutinhos, Thaís, por favor. 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 Amém. 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 Rose, desculpa, seu microfone está desligado. Desculpa, pessoal, o microfone estava desligado, mas tudo bem agora. Então, qual seria o nosso questionamento? Obrigada pela interação de vocês. Se há argumento no trecho e como podemos classificá-lo. Então, nós vamos ver aí o professor do programa de pós-graduação em ecologia. Desculpa, pessoal, o telefone aqui. Já vou desligar. Então, é lógico que existem argumentos nesse trecho, né, pessoal? É lógico que existe um argumento muito forte e é um argumento de autoridade. Quando nós citamos um especialista, quando nós citamos um cientista, uma pessoa experta naquele assunto, é porque nós queremos trazer autoridade para os nossos argumentos. Então, a partir do momento em que ele cita esse estudioso, ele está criando, a partir da fala do estudioso, da força de conhecimento que ele tem, um argumento de autoridade. Ok? Tudo bem? Muito bem. Vamos caminhar mais um pouquinho. Aí nós temos outro trechinho. Queda nos níveis de NO2 e CO2. Então, vamos fazer a leitura para vocês. Vamos lá. Deixa eu achar aqui no meu Word. Só um instantinho, viu, pessoal? Tenho um pouquinho de paciência. Espera um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou ler daqui mesmo. Vamos ver se dá para ler, né? As últimas linhas talvez não dê para ler, porque nós estamos com esse problema. Vamos lá. O fenômeno, no entanto, não é exclusivo da Índia. Imagens de satélite mostram que a pandemia do coronavírus está temporariamente diminuindo níveis de poluição do ar ao redor do mundo. Especialistas apontam a quarentena como um evento de maior escala, já registrado em termos de redução de emissões industriais. A Agência Espacial Europeia detectou ainda uma redução do dióxido de nitrogênio, composto químico que contribui para a poluição atmosférica e para a chuva ácida. O NO2 é resultado de emissões de carros e outros processos industriais, podendo, entre outras coisas, tá? Aí vocês têm o final aí no texto de vocês, que eu não estou conseguindo ler aqui, não consigo tirar essa barra, mas tudo bem. Vamos à pergunta, tá? Olha aí. É sobre o tipo de argumento também, tá? Que tipo de argumento podemos encontrar neste parágrafo do texto? Dois minutinhos, Thais, porque aí agora é rapidinho, tá? Por favor. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas que tipo de argumento nós podemos ter aí? O pessoal aí já respondeu aí no chat. Muito obrigado por ter participado. É um argumento de evidência. Quando é que eu tenho um argumento de evidência? Olha lá no trecho. Vocês vão perceber o seguinte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E imagens de satélite mostram que é prova mais cabal do que essa. Imagens de satélite mostram que a pandemia está temporariamente diminuindo os níveis de poluição no ar. Então, é um argumento de evidência. Ele diz assim, eu estou argumentando isso, mas eu tenho prova. As imagens do satélite mostram isso. Ok, pessoal. Muito bom, né? Muito interessante. Vamos continuar mais um pouquinho. Ainda na construção do texto argumentativo, nós já falamos um pouquinho das vozes, né? E nós temos aqui uma pequena referência, né? As vozes de um texto. O termo voz não se refere apenas ao discurso oral ou escrito de indivíduos e instituições. Números, estatísticas, dados quantitativos ou qualitativos de diferentes ciências também são considerados vozes. Na medida em que são assumidos socialmente por especialistas ou instituições que funcionam como protagonistas de um discurso. Num texto argumentativo, as vozes assumem funções específicas e tendem a se organizar... Deixa eu ver o texto aqui... Como num... É, não dá para ler. Então, fato é que todos os textos argumentativos, eles são compostos de vozes. E normalmente eu trago vozes que importam, vozes conhecidas, vozes de autoridade para esse meu texto. E o que o autor está dizendo aqui, lá no material do Escrevendo o Futuro? Ele está dizendo que as vozes não são só falas de escritores. Uma evidência, por exemplo, satélite parari parará também é uma voz. É a voz dos cientistas mostrada pela imagem do satélite. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente fala em vozes, é tudo que nós trazemos para o nosso texto, para reforçar os nossos argumentos e para reforçar a nossa tese, para que cheguemos ao convencimento do nosso leitor sobre aquilo que nós estamos apresentando. Ok? Mais um pouquinho, já estamos no final. Esse é o último trecho. Olha ali. Já em Nova York... Deixa eu achar aqui o Word. É no quinto parágrafo que vocês vão encontrar. Já em Nova York, pesquisadores apontaram uma queda dos níveis de carbono em mais de 50% abaixo da média. Na China, o fechamento de lojas e indústrias resultou em uma queda de 25% nas emissões de dióxido de carbono, o que equivale a uma redução global de 6%. Na Itália, país que sofre com isolamento social há mais tempo, golfinhos foram filmados, nadando no porto de Cagliari, capital da ilha da Sardenha. Os canais de Veneza também estão consideravelmente mais limpos e cristalinos. Após uma semana de quarentena... Após uma semana de quarentena, desculpa. Estado que não atingia há 60 anos. Pesquisadores explicam que o lodo do rio, que geralmente ficava na superfície, graças à movimentação de barcos, afundou e foi transportado pelo fluxo da água, que também está mais intenso. Então, vamos à pergunta. Ok? Quantas vozes nós podemos encontrar nesse trecho? Dois minutinhos somente, Thaís, por favor. Estamos concluindo. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Amém. 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 Muito bem. Vamos parar um pouquinho. Então, vocês viram aí, né? No trecho que nós trabalhamos. Então, lá em cima, ele fala de pesquisadores. É uma voz. Em Nova Iorque. Pesquisadores em Nova Iorque. Aponta o pararei-parará. É uma voz. Aí, no decorrer, na China, o fechamento de lojas, pararei-parará, nós temos a voz de quem escreve. Então, é outra voz. E lá embaixo, para falar da Itália, né? Dos que os rios estão mais limpos, nós temos outros pesquisadores. Que não são os mesmos aqui de Nova Iorque. Tá? Então, minimamente, nós encontramos nesse trechinho aqui, três vozes. Então, é importante que os nossos alunos percebam como se estrutura, né? Como se fundamenta um texto argumentativo e uma boa argumentação. Num parágrafo, nós encontramos minimamente três vozes. E não sei se nós analisarmos, se pudemos encontrar mais, né? Mas, nesse momento, nós podemos ver nitidamente três vozes aqui. Ok, pessoal? Vamos caminhar mais um pouquinho. Eu recomendo a vocês, tá? As oficinas 12 e 13, tá? Do caderno Ponto de Vista. As oficinas 14 e 15, também, porque vão continuar este nosso assunto, que não dá tempo de nós concluirmos. E, principalmente, eles vão, esses cadernos vão instruir a vocês como trabalhar a construção efetiva desse texto com os nossos alunos. Ali tem atividades, tem o passo a passo, o trabalho com o vocabulário, o trabalho com os conectivos. Então, vocês vão encontrar atividades que vão ser muito úteis nesse trabalho de produção textual. É um trabalho de fôlego, é um trabalho que exige muito da gente, mas é um trabalho que vale a pena porque surte muitos frutos. O nosso aluno que trabalha uma sequência didática de uma produção textual bem articulada e bem feita, é um aluno que vai aprender para a vida toda. Ele vai aprender a escrita de um texto argumentativo para a vida toda. Ele jamais vai esquecer isso. Ok, pessoal? Olha aí, nós temos aqui uma última interação de dois minutinhos somente. Que palavras-chave não podem faltar nos textos dos nossos alunos? Pode ser, Thaís? Dois minutinhos, por favor. Já vamos concluir, tá bom? Tchau, Thaís? Dois minutinhos, por favor. Tchau, Thaís? Dois minutinhos, por favor. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela interação, pessoal. Então, vocês vão perceber que existem palavras-chave que os alunos precisam usar, principalmente quando vão tratar de um assunto científico, que é a questão da quarentena, é a questão da pandemia, da Covid-19. Então, eles precisam trabalhar todo um vocabulário que estruturem adequadamente o seu discurso e falem o seu texto com propriedade. Ok? Thaís, muito obrigada por essa música maravilhosa que você tocou aí pra gente o tempo todo. Pessoal, muito obrigada pela paciência de vocês, estamos nos despedindo. Obrigada por tudo. Vamos parar aqui a apresentação, tá? Pra nós darmos um tchau bem caloroso a vocês. Ó, eu achei muito legal eu colocar as fotos de vocês, estamos com muita saudade de vocês e aguardando ansiosamente para o encontro pessoalmente. Ok, Thaís? Obrigada, Thaís. Vamos lá? Tchau, pessoal. Obrigada pela paciência. Esperamos que as nossas colocações tenham inspirado vocês a desenvolverem sequências didáticas com os alunos e que participem aí do concurso. É uma oportunidade para que o aluno se expresse, para que ele mostre do que ele é capaz. E a gente como professor também vê ali o fruto do nosso trabalho bem desenvolvido, tá bom? Fiquem com Deus e fica aí a mensagem de Fernando Pessoa, né? Deus ao mar, o perigo e o abismo deu. Mas foi nele que espelhou o céu. Então a gente tem que sempre ter forças para continuar, prosseguir, mesmo diante das adversidades da vida, porque a vida é bela. E a gente ainda tem muita coisa para viver. Espero que estejam todos muito saudáveis. Desculpa por desligar a câmera, mas eu gesticulo tanto que quando eu me assisto eu me sinto o boneco do posto. E a qualidade da imagem também fica ruim quando a gente fica ali, tá bom? Tchau, tchau. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.